Se outro dia eu não estiver aqui Cuide bem do que sobrar de mim Se outro dia eu não estiver aqui Cuide bem do que sobrar de mim Lembro sempre do meu sorriso Das minhas caras e bocas Da cor dos meus cabelos Da cor dos meus olhos Dos meus vídeos, fotos e vídeos Da minha música favorita Não se esqueçam da minha voz Dos meus gritos e gemidos Da minha fala mansa Ao seu amor Só por dia eu não estiver aqui Cuide bem do que sobrar de mim Só por dia eu não estiver aqui Cuide bem do que sobrar de mim Yeah Cuide bem do que sobrar de mim Lembro sempre do meu sorriso Das minhas caras e bocas Da cor dos meus cabelos A cor dos meus olhos, dos meus discos, fotos e vídeos Da minha música favorita, não esqueça da minha voz Dos meus gritos e gemidos, da minha fala mansa Ao seu ouvido Só por um dia eu não estiver aqui, cuide bem Do que sobra de mim Só por um dia eu não estiver aqui, cuide bem Do que sobra de mim 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 Obrigado.